Eu vivo uma história linda no meu pensamento Um amor perfeito leve como o vento Que sacia a sede do meu coração E tantas noites acordado olhando seu retrato Pensando no dia em que estarei a seu lado Mesmo longe eu só sei amar você Só que não dá mais pra viver assim Quero você aqui pertinho de mim Só que não dá mais pra viver assim Quero você aqui pertinho de mim E viver só pra te amar Amor não importa o tempo e a distância Vou continuar sempre te amando e lutar para ficarmos juntos Amor eu sei que o tempo vai nos ajudar Enquanto isso eu vou te esperar Até você poder dizer que está pronta pra me amar Eu vivo uma história linda no meu pensamento Um amor perfeito leve como o vento Que sacia a sede do meu coração E tantas noites acordado olhando seu retrato Pensando no dia em que estarei a seu lado Mesmo longe eu só sei amar você Só que não dá mais pra viver assim Quero você aqui pertinho de mim Só que não dá mais pra viver assim Quero você aqui pertinho de mim E viver só pra viver assim E viver só pra te amar Amor não importa o tempo e a distância Vou continuar sempre te amando e lutar para ficarmos juntos Amor eu sei que o tempo vai nos ajudar Enquanto isso eu vou te esperar Até você poder dizer que está pronta pra me amar Amor eu sei que o tempo vai me amar Amor eu sei que o tempo vai me amar